vamos entrar? primeira entrada do Thomas vamos ver como esse carrinho anda na areia vamos andar vamos andar na areia vamos ver se tem areia dura para a gente andar uhuuu cá anda anda a água uhuuu vamos brincar na areia Thomas vamos Bibi água vamos estacionar vamos estacionar tá roda 4x4 aqui né vamos vamos sair? olha a bota olha a bota olha a bota de quem é que é essa bota Thomas? hein? tá bonzinho é ah 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 Obrigado.